Vamos aqui conversar com o Magari e reforçar o convite. Sexta-feira tem para a turma que é de Salvador, primeiro convite aqui da capital, com o Magari Lorde e também Márcio Vitor, não é isso? Isso aí, Márcio Vitor, Magari Lorde, Campo da Pronaica, a partir das 17 horas, sexta-feira, sem chuva. E agora também eu quero corrigir aqui que é dia 20 a micareta de feira. A gente está lá dia 20, começa a partir do dia 18, mas dia 20 que a gente está fazendo a nossa puxada lá, arrastando a galera. E a micareta de feira é massa, né? Teve uma micareta de feira que foi tão importante para a gente, a gente estava falando lá, que a gente saiu da micareta direto para o aeroporto, que a gente foi participar do festival em New Orleans, o grande festival lá na Bourbon Street. E esse ano a gente foi convidado, em setembro, para participar agora lá em Mississipi, lá do festival, através da Universidade de Mississipi, na cidade de Indianápolis. Oh, que legal. A história de C.D. e Madame Walker, a primeira negra a ficar milionária, vendendo produtos de cabelo. É uma história muito bacana. E simularam a mesma história para mim, com a minha história de música. 25 anos de música. Era isso que eu ia te perguntar. Quantos anos já de carreira, hein? Esse ano, agora, próximo ano, 2025, a gente faz agora 25 anos de carreira. Então, eu estou lançando um disco que chama 25ML. 25ML de música, Magari Lorde. Oh, que massa. Vai ser massa isso aí. Inclusive, Magari, me conta uma coisa, né? São 25 anos, para a turma que acompanha o Magari e para a turma que também ligou a televisão, já viu o Magari Lorde, mas ainda não se conectou com a sua história, é compondo e cantando, né? Exatamente. E também ser instrumentista, né? Exatamente. A formação musical, eu comecei tocando percussão, né? Que é a minha base, a percussão. Depois, comecei a compor. Ninguém gravava a minha música e eu comecei a cantar minhas músicas. Isso, tocando no Santo Antônio. Hoje, que o Santo Antônio virou... Ocupou o lugar do Pelourinho, que está muito mais badalado. A gente tocava no Pelourinho, lá no Bar do Sancorfa, também. Alforria. Depois, a gente passou a tocar no Tarrafa, no Rio Vermelho. É uma história muito bacana. Da galera Black Pau, da galera negra se vestindo bem, indo curtir a festa. Então, isso foi muito legal. E eu lembro muito bem que a gente falava disso na rádio, quando você estava na rádio naquela época lá. E a gente falava dessa história, que a gente veio consolidando esse trabalho, que é a mistura da Black Music com o Semba de Angola, um ritmo altamente dançante. E daí comecei a compor. E aí, música com Ivete, Daniela, Saulo, Seu Jorge, Margarete Menezes, nossa ministra também. Tem música com o Tony Garrido, Preta Gil, Elba Ramalho. Agora vai começar o São João também, que eu adoro o São João. E transporto todas as minhas músicas para o forró, para o shot, para o chachado. E é muito bacana. Que legal. Inclusive, com a Prolly também entrando no meio da música, né? Os filhos do Magari Lorde também. Ah, com certeza. Júnior Lorde, que vive em São Paulo hoje, já está com 25 anos, a carreira consolidada. Kalindi voltou a cantar, está muito linda. Quero que vocês apareçam no show para poder ver, assistir um pouco. Agora ela cantava uma música antes. Agora ela canta meia hora de show, arrebentando, botando para cima mesmo. Então, assim, vai ser muito massa lá em Cajazeira. Quero convidar todo mundo. Então, convida aí, boa. Convida aí, lá. Agradecer aqui a TVE, que abre sempre as portas para a gente. Carnaval, a gente se viu pouco. Você estava na Barra, eu estava no Campo Grande, depois estava no Campo... Enfim. E eu quero agradecer e convidar todo mundo. Sexta-feira, Campo da Pronaica, Magari Lorde, Pisserico, todo mundo convidado. Cheguem cedo para curtir. E no dia 20 de abril, que é a micareta de feira, quero convidar todo mundo para dançar e curtir e ser feliz. Tem que respeitar. Gente, olha, o TVE Revista fica por aqui, às seis e meia da noite. Você confere outras informações, no TVE Notícias, tá? Uma boa tarde para você e um excelente dia, tá bom? Magari. E vai rolar essa aqui lá também, ó. Tchau, tchau, meu irmão. Tamo junto. Magari Lorde, ao vivo. Quero ver você lá também, família. Vou cantar uma música minha, Leonardo Reis e seu Jorge. Paz. Ela sabe que eu quero muito, lhe espero, só que agora o assunto é particular. Não acabou, amor, foi só o compromisso. Mas isso não é banal, tá com novo amor. Batalhou por isso, mas isso é muito pessoal. Sabe que eu quero muito, lhe espero, te desejo, me desejo no teu jeito de me olhar. O seu amor já virou meu vício. Eu posso até me dar mal, por não ser seu amor, por não ter compromisso. Mas isso é muito pessoal. Agora vou te dar uma dica, uma dica. O mundo é tão lindo, é, ainda por cima tem eu te querendo, te querendo. Acordei pensando nisso. E o bom da vida é viver bem, estar bem, querer bem. Vamos lá! Deixa eu namorar. Viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, estar bem, é particular. Viver bem, estar bem, querer bem, não é nada mal. Viver bem, estar bem, é particular. Lá, tiruriram, tirurirão, tiruriré, oh, 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 tirurirão, tiruriré, Lá, manama, deva-te se visivar, não sei, não, amado, tirurirão, tiruriré, oh, tiruriré, oh, 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 tiruriré.